A Polícia Rodoviária Federal apreendeu na tarde de ontem, gente, pasta base de cocaína pura, viu? Um prejuízo aí para os traficantes de mais de 3 milhões de reais. O Israel Espíndola acompanhou aí essa apreensão de drogas aqui em Três Lagoas. Este homem de 28 anos foi preso por tráfico de drogas. Ele conduzia este veículo na BR-158 quando foi abordado por uma equipe da Polícia Rodoviária Federal. E veja o que estava dentro do tanque de combustível. Pasta base de cocaína e cocaína pura. Essa aqui é cloridrato de cocaína. Aí ela tem dois formatos. Tem pasta base, pelo que a gente viu aqui, o azulzinho é o pasta base e o que está em amarelinho ele já é em pó. O pasta base, ele vai ser utilizado para fazer mais droga ainda, mais cocaína, né? E o em pó já está pronto para uso. De acordo com o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, o carro foi preparado em dourados e o destino seria Três Lagoas. O valor da droga, mais de 3 milhões de reais. Fazendo a conta por cima aqui que a gente fez, o cloridrato de pasta base, ele é calculado 125 mil reais o quilo. Aqui tem em torno de 25 quilos e já o em pó é 43 mil quilos, ele já é o refinado. Aqui pelo nosso carro que a gente fez ali rapidamente dá uns 3 milhões e meio. No carro estavam o condutor, a esposa e a própria mãe. Ambas foram encaminhadas para a Delegacia da Polícia Rodoviária Federal para serem ouvidas. Pelo serviço, ele receberia 5 mil reais. Ele estava vindo de dourados, ele é natural de Aralmoreira, aqui no MS mesmo, e ele pegou o carro. O carro ele é locado, já pegou o carro preparado, ele ia deixar num posto de combustível aqui em Três Lagoas, ia se deslocar para um hotel e depois no outro dia ele ia pegar o carro de novo e devolver na locadora lá. Daí daqui ele não informou, ele ia ganhar 5 mil reais para fazer esse, segundo ele ia ganhar 5 mil reais para fazer esse corre dele. Então, vamos lá.